Não Acabou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí O tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Estou montando um contexto Porque quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar num ambiente pra operar Com os olhos da fé passei a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar Eu vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Mesmo que o cenário diga que é o fim As evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí E aí E aí